Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje eu vim aqui ensinar para vocês passo a passo do que precisam fazer para criar um trabalho bem legal e simples no PowerPoint. Bora lá comigo? Ah, só uma observação importante. Para ensinar a vocês como criar o documento no computador, foi preciso filmar a tela. Porém, o restante todinho da gravação está em excelente qualidade. Bora lá conferir comigo? Clique com o botão direito do mouse em Novo e vá para a apresentação do Microsoft. Agora é só você colocar o nome que quiser. A gente vai colocar aí Trabalho. Bora lá ver como é que vai ficar? Prontinho! Essa é a primeira imagem que vai aparecer para você. Basta clicar nela com o botão direito do mouse e a mágica começará a acontecer! Então vamos lá! Vou colocar o título, que essa aí vai ser a capa do nosso trabalho. No caso, eu vou simular um trabalho sobre combustão. Então, após escrever o título, eu vou selecioná-lo e lá em cima da barrinha de ferramentas, a gente consegue alterar e editar esse título, colocando mais escuro, com sombra. A gente consegue também alterar o tamanho para ficar maior ou menor e também alterar a cor. Feito isso, nós vamos selecionar o design do nosso PowerPoint, da nossa apresentação. Então, ali na barrinha de ferramentas, você vai ver em design várias opções e você pode selecionar a que mais gostar. Já escolheu o seu design? Ok! Agora a gente vai dar sequência e eu vou escrever um subtítulo. Não é obrigatório, tá? Mas você pode escrever se quiser. No caso aí, eu coloquei elementos indispensáveis. Bom, antes de irmos para o nosso próximo slide, eu vou fazer aqui uma pesquisa na internet, né? Utilizando o site da Google, sobre combustão, porque eu quero colocar uma figura aí na minha capa. Lembrando que isso deve ser feito com a ajuda de um adulto. Cuidado aí com sua pesquisa, ok? Então, eu coloquei lá combustão e apareceram vários desenhos. Eu vou escolher esse aí que parece um monte de colmeia. Cheio de elementos da combustão. Basta clicarmos no botão direito do mouse e salvar no nosso computador. Geralmente, vai para imagens ou downloads, tá? No caso do meu computador, eu sempre mando para o download, porque aí fica mais fácil de encontrar depois. Feito isso, eu minimizei a página clicando naquele menos, naquele tracinho ali em cima à direita e voltei para a nossa apresentação. Agora eu vou lá em imagem na barra de ferramenta. E cliquei, selecionei a imagem que eu quis, no caso, que foi essa que eu escolhi. E é só posicionar, tem como aumentar o tamanho, clicando ali em algum dos cantinhos, né? Ajustar o tamanho. E com o botão direito do mouse, você segurando, você consegue posicionar no lugar que você quiser. Depois disso, a gente vai lá no cantinho esquerdo, clica nele e dá um enter. Vai abrir uma nova página. E a gente vai começar aí com o que é combustão. Lembre-se de, na hora de fazer o seu trabalho, seguir o roteiro que a sua prof manda, ok? Voltamos lá para o Google. Vou colocar aí um site desconfiável, que é o nosso site, jacchaves.com. Já conhece? Pois é. Então, vou pesquisar lá no conteúdo. Cuidado com a sua pesquisa, tá bom? Sempre realize com a ajuda de algum familiar. Bom, lá no nosso site tem as abas de cima, e a gente vai clicar em mais e em química, fundamental 1. Tudo utilizando o botão direito do mouse, ok? E vai abrir bem nessa página. Então, a gente tem lá vários títulos e eu vou colocar em combustão, que é o que a gente quer trabalhar. Logo vai aparecer aí a imagem da combustão e um registro. Além do registro, tem também algumas imagens e também um videozinho, se você quiser assistir aí para fazer o seu trabalho com mais segurança, beleza? Só que a gente não vai copiar e colar não, viu, gente? A gente vai ler e escrever com as nossas próprias palavras. Então, eu tenho ali a definição de combustão. Tá vendo? Logo no início. Então, bora lá comigo ler a definição, voltar para a nossa apresentação de slides e escrever com as nossas próprias palavras. É importante ressaltar que o slide não pode ficar muito cheio, gente. Coloque ali o básico. Escreva o básico para que sua apresentação não fique tão cansativa. Combinado? Bora lá agora voltar para a nossa apresentação de slides e escrever a definição com as nossas próprias palavras. Depois de escrever, digitar aí a definição, a gente vai lá na barrinha de ferramentas e colocar numa letra que fique fácil para que as pessoas consigam entender e também um tamanho que fique fácil para as pessoas enxergarem, tá? Eu gosto muito da Arial, que é uma letra bem padrão. e vamos colocar aí um tamanho para quando a gente apresentar o slide e as pessoas consigam ver bem. Feito isso, vamos lá de novo para a barrinha esquerda, clicar no Enter para uma nova lâmina aí de apresentação. Então, agora vai ser como a combustão acontece. Para ficar tudo bem bonitinho, vamos padronizar também o tamanho dos títulos, ok? Então, eu seleciono lá e coloco o tamanho desse slide e o mesmo tamanho do primeiro ali que eu fiz, aliás, do segundo, com o título que é combustão. E tem como ajustar, tá vendo? Quando você clica, ó, se você arrastar, ele vai se espalhar ali no slide, fica tudo fofo demais. Agora, vamos minimizar a página do slide e voltar lá para a nossa página de pesquisa, ok? Vamos ver como que a combustão acontece. Então, eu vou ler e após ler esse conteúdo e entender o que está falando, eu vou voltar lá para o slide e escrever com as minhas próprias palavras. Nada de copiar e colar, hein, pessoal? O importante também, além de fazer um trabalho legal, é aprender, beleza? Bora ir para o slide e digitar o que a gente compreendeu com as nossas próprias palavras. Lembrem-se, gente, de ir lá na barrinha de ferramentas em cima e sempre clicar no salvar, viu? Que é aquele disquetezinho que tem ali, ó. Lá em cima do símbolo do PowerPoint, o primeiro símbolozinho pequenininho, ao lado tem um símbolozinho roxo. Você pode ir salvando, tá? Para você não perder tudo o que você fizer. Bom, digitamos, vamos lá ver no slide anterior qual que é o tamanho da letra, qual que é o formato da letra para a gente fazer tudo igualzinho. Selecionei, vou lá na barra de ferramentas, vou procurar a letra areal, né, que foi a que a gente escolheu para o nosso trabalho e também colocar o tamanho igualzinho do outro, tá? Do slide anterior. Tcharam! Feito isso, bora lá ir para o canto esquerdo, clicar nele, dar o Enter para abrirmos uma nova guia de slide limpinha aí para o nosso próximo passo. O próximo passo, no caso, é colocar o título, selecioná-lo e ajustar para que o tamanho dele fique o mesmo dos slides anteriores. Bora lá voltar para o site. Vamos ler a definição do que queremos escrever no próximo slide. Entender para voltar ao slide e escrever com as nossas próprias palavras. Nada de copiar e colar, hein, galerinha? Lido e entendido, vamos digitar. Lembrando que em poucas palavras, o que entendemos? Não se esqueça de manter sempre o padrão, ou seja, depois de digitar, selecione o que você digitou, ajuste aí a fonte, o tamanho da fonte, a fonte, no caso, é a letra, né, para que todos os slides fiquem com o mesmo tamanho de letra, o mesmo tipo de letra. Terminado essa parte, bora no cantinho esquerdo, clicar nele, dar um enter para o nosso próximo slide. Vamos colocar o título do próximo slide, ajustar o tamanho, tudo certinho, para a próxima etapa. Nesse caso, eu já vou criar três lâminas de slides, porque eu não vou utilizar coisas escritas, a gente vai colocar só imagens. Bora lá voltar para o site, clicar em uma nova guia, nós vamos pesquisar sobre os combustíveis líquidos. Então, ó, eu já vi quais são os tipos de combustíveis líquidos, vamos pesquisar em imagens, e aparecerão várias opções. Então, é aquela mesma história, clicar com o botão direito, salvar a imagem no computador. Pode ser que, às vezes, no site da Google, você não consiga salvar diretamente no seu computador. então você clica na imagem, vai abrir a guia do site, onde essas imagens se encontram, e você consegue salvar de lá, tá bom? Então, eu vou pesquisando aí, combustíveis sólidos, combustíveis líquidos e combustíveis gasosos para colocar no meu slide. Imagens salvas, bora lá voltar para o slide. Vocês estão vendo que no centro aí, da onde a gente costuma digitar os conteúdos, tem um monte de quadradinho? Você vai clicar no primeiro da segunda linha. Feito isso, vai aparecer lá as imagens, você vai selecionar no seu download ou na página que abri, onde você salvou a sua imagem e vai adicionar a imagem que você quiser e ela vai aparecer ali. Nós vamos repetir esse mesmo passo nos próximos três slides. Bora lá comigo? No caso aqui, gente, quando eu fui filmar a tela para mostrar para vocês, não apareceu a página lá do meu computador, a pasta do meu computador onde as imagens foram salvas, mas no seu vai aparecer, tá bom? Feito isso, você vai ajustando, clicando ali na quininha, você ajusta o tamanho e coloca na posição que você quiser dentro do slide. Esse slide vai ser bem legal, sabe por quê? Porque ele vai ter só a imagem e a gente vai falar o que a gente entendeu, é só citar, por exemplo, no caso que eu coloquei a figura dos tipos de combustíveis, eu vou falar, ah, os combustíveis gasosos são o gás natural, enfim. Nesse aqui dos gasosos eu vou colocar um exemplo do que você pode fazer também se você achar que vai esquecer os nomes, tá? Você pode criar ali uma caixa texto, olha lá na barra de ferramentas lá em cima, tá vendo? Clicando nela vai aparecer a caixinha e você vai digitar, só que aí no caso do meu computador eu precisei ajustar, clicar ali à direita e puxar para aumentar e digitei lá. Ó, os tipos de combustíveis. coloquei lá o tamanho da letra e a fonte que eu quis e vou fazer três caixas textos diferentes porque eu quero ensinar para vocês como adicionar efeito, gente, vai ficar muito legal. Agora eu vou ensinar como animar as letrinhas, vamos lá? Basta clicar na caixa de texto, correr lá em cima na barra de ferramentas, clicar em animações e vão aparecer várias animações para vocês. E o que vai acontecer? Quando vocês clicarem nessas animações, as letrinhas vão entrar quando a gente ampliar a página do slide de formas diferentes. Você pode escolher a animação que você quiser, mas tem que clicar uma de cada vez. Então, eu adicionei a primeira animação na primeira caixinha de texto, depois adicionei na segunda caixinha de texto, depois adicionei na terceira caixinha de texto. Agora, o penúltimo slide. Cliquei lá no cantinho esquerdo, dei o enter, escrevi o título, ajustei o título, olha lá o padrão. Mesma letra, mesmo tamanho dos demais e vamos voltar ao site. Lembrando que a gente vai ler sobre o assunto, até grifei ali onde ele se localiza, onde ele se encontra. Eu vou ler entender, voltar até o slide e digitar com o que, pessoal? Repete comigo, as minhas próprias palavras. Uhul! Lembrando que se você pretende ler durante a sua apresentação, quanto menos coisas tiver escritas, quanto menos conteúdo, menos carregada a sua apresentação ficará. Então, coloque o básico e seja objetivo. Eu quis ilustrar o condurante, então, no site de pesquisa, eu pesquisei sobre oxigênio, encontrei uma imagem e vou adicionar. Lá em cima, na barrinha de ferramentas, vamos clicar em imagem, vai abrir aí a pastinha onde você salvou a imagem, você seleciona e voilá! Dessa vez foi diferente porque quando a gente escreve na caixinha de texto aí que já vem no slide, some aqueles quadradinhos para adicionar a imagem, porém, tem como a gente adicionar lá em cima, tá? Então, bora fazer sobre o calor inicial a nossa última etapa. Uhul! E nessa etapa, eu vou ensinar para vocês como colocar gifs animados. Repita comigo, irei ler no site de pesquisa e escrever com as minhas próprias palavras. Algo bem objetivo e curtinho. Para ilustrar, vamos lá no site de pesquisa e vamos colocar gif. Por quê? Eu quero colocar um gif animado para mostrar aí o atrito que gera o fogo para o calor inicial. Então, ó, tem várias opções de gif, vocês estão vendo? Olha, eu achei esse bem legal para a gente colocar na capa. Então, vou selecionar, salvar como imagem no computador e depois é só fazer aquele processo que eu ensinei para vocês. Então, vamos lá ilustrar essa parte do calor inicial. Vou clicar lá no cantinho esquerdo ali, na aba esquerda, clicar no enter para abrir um novo slide. Vou colocar aí o título de novo calor inicial e vou adicionar o gif. Olha como é que é simples, gente. A gente adiciona o gif da mesma forma que a gente adiciona uma imagem comum. A diferença é que ele não vai se movimentar a não ser que você amplie a tela e coloque em modo de apresentação. Quero colocar mais um exemplo aí de calor inicial, então, abri mais um slide, coloquei o título e adicionei mais um gif animado para mostrar aí o atrito do isqueiro para pegar o fogo para que a combustão aconteça. Agora, como colocar transição de slides. Gente, dê uma olhada lá em cima, clique em transição e vai aparecer um monte de modelo aí para vocês. Olha que legal, gente. Fica muito massa. Você pode selecionar o que você quiser, tá? Como eu fiz um desenho de colmeia, eu vou escolher para o meu uma transição de colmeia para esse primeiro slide. Veja aí, gente, o que vocês acham? Para os outros slides, eu vou usar transições diferentes. Por conta disso, eu não vou colocar em aplicar em tudo. Vocês viram ali que tem a opção de aplicar em todos? Pois é, eu quero colocar uma transição mais tranquila, tá? Como eu quero colocar transições diferentes, eu tenho que clicar em slide por slide ali à esquerda, tá vendo? Na barra da esquerda eu apertando. Olha, eu clicando. Então, e clico no slide que eu quero, clico na transição até chegar ao último. Agora, bora lá comigo animar essas imagens. Basta clicar na imagem e lá em animação, tá vendo? lá em cima na barra superior e ó, você pode colocar uma animação bem legal, tá? E para essa animação aparecer sem você precisar clicar na tela ou usar o mouse, você pode ir lá em cima, olha, e clicar na opção após o anterior. Tcharam! Aí, logo que você fizer a apresentação, quando passar para o próximo slide, a transição e o efeito já vai acontecer e vai ficar legal demais. Para dar o grande final aí no nosso trabalho, eu vou voltar lá na página de pesquisa ali no meu site. Vocês se lembram que tinha um vídeo? Pois é, vou clicar aí nesse vídeo porque eu quero adicioná-lo aonde? No slide, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse vídeo no YouTube, vou copiar o link dele, voltar lá no nosso slide e adicionar o vídeo. Mas, antes disso, eu vou pegar uma imagem que eu até baixei do site, que é essa aí e vou adicionar nela o hiperlink. O que é o hiperlink? Quando a pessoa clicar nessa imagem, ela vai direcionar até o YouTube e a gente consegue assistir o vídeo. Obviamente, no lugar tem que ter internet, tá bom? O local onde vai ter a apresentação. E só uma observação importante, quando você for adicionar o hiperlink, não apareceu aí na tela não, mas vai ter a opção lá da web, página da web, você clica na página da web e cola o endereço do vídeo que você quer adicionar, tá bom? Prontinho! Trabalho concluído com sucesso! Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link onde você poderá acessar esse PowerPoint e verificar no seu próprio PC, no seu próprio computador como ficou essa apresentação. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto